Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz, se faz sombra ao meio-dia, tanta graça e tanto brilho. Amém. 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 Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos. Amém. Amém. Que não pratica a maldade em sua vida, mas vai andando nos caminhos do Senhor. Os vossos mandamentos vós nos destes Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme a minha vida Em cumprir vossa vontade e vossa lei Então não ficarei envergonhado Ao repassar todos os vossos mandamentos Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as vossas justas decisões Quero guardar vossa vontade e vossa lei Senhor não me deixeis desamparado Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Feliz o homem que na lei Do Senhor Deus vai progredindo Meu coração Por vosso auxílio Rejubile Até quando Ó Senhor Me esquecereis Até quando Escondereis a vossa face Até quando Estará triste a minha alma E o coração E o coração angustiado Cada dia Até quando O inimigo se erguerá Olhai Senhor Senhor meu Deus E responde em mim Não deixeis que se me apague A luz dos olhos E se fechem pela morte Adormecidos Que o inimigo Que o inimigo não me diga Eu triunfei Nem exulte o opressor Por minha queda Uma vez que confiei No vosso amor Meu coração Por vosso auxílio Rejubile E que eu vos cante Pelo bem Que me fizestes Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Meu coração Por vosso auxílio Rejubile A humanidade Quando imersa no pecado O Senhor Manifestou sua bondade Diz o insensato Em seu próprio coração Não há Deus Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor Ele se inclina Lá dos céus Sobre os filhos De Adão Para ver se resta Um homem de bom senso Que ainda Busque a Deus Mas todos eles Igualmente Se perderão Corrompendo-se Uns aos outros Não existe mais nenhum Que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem Os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo Como pão E não invocam o Senhor Mas um dia vão tremer De tanto medo Porque Deus está com justo Podês rir da esperança Dos humildes Mas o Senhor É o seu refúgio Que venha Venha logo de Sião A salvação de Israel Quando o Senhor Reconduzir o cativeiro Os deportados De seu povo Que júbilo E que festa Em Jacó Que alegria Em Israel Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém A humanidade Quando imersa No pecado O Senhor Manifestou Sua bondade Feliz o homem Que encontrou a sabedoria O homem Que alcançou A prudência Ganhá-la Vale mais do que a prata E o seu lucro Mais do que o ouro É mais valiosa Do que as pérolas Nada que desejas A iguala Vós amais Os corações Que são sinceros Na intimidade Me ensinais Sabedoria Ó Deus Que revelastes a Pedro Vosso plano de salvação Para todos os povos Fazei que nossos trabalhos Os agradem E pela vossa graça Sirvam ao vosso Desígnio de amor E redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Para todos os povos Uh Um Dege Um Um Uh Dege